Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos para fazer um vídeo como eu recebi para comentar o filme Nefarious. Eu acho que a pronúncia é assim. E o que eu vou dizer é o seguinte, o personagem que representa o demônio, em certo sentido, ele está muito mais para um genuíno pregador do evangelho do que para Satanás. Quer saber a minha opinião? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos ao resumo do filme e obviamente tem spoiler aqui. O resumo rápido do filme é o seguinte, Edward Wayne Brady é um homem no corredor da morte. Ele é descrito como um assassino em série. Sangue frio, que confessou os seus crimes. Um jornalista narra isso e pergunta indignado, por que um cara desse ainda está vivo? O cara confessou, tem provas. É que um psiquiatra, uma espécie de divindade hoje, está chegando para decidir entre a vida e a morte de um homem através de um experimento científico, através de uma conversa. Um cientista que vai decidir através de uma conversa se um homem possui consciência acerca da realidade ou não. E já começa aí, né? Porque a consciência própria já é uma questão polêmica. O que seria consciência? Enfim, o psiquiatra é ateu. Claro, como seria diferente. Ele está ali para decidir se o rapaz é, em sua visão, doente mental ou simplesmente uma pessoa de sangue frio que está se utilizando da psiquiatria para fugir de sua responsabilidade. Algo, obviamente, que nunca acontece no mundo real. E o psiquiatra, simplesmente através de uma conversa, vai decidir se o rapaz tem consciência da realidade ou não. O psiquiatra pergunta ao diretor, então você acha que é tudo uma encenação? O diretor responde, claro que é! O psiquiatra então retruca, o Dr. Fischer discorda de você. Só não tinha certeza se a raiz do problema era psicótica ou psicogênica. E aí ele explica o que ele quer dizer. Se decorre de seu cérebro perdendo o controle da realidade ou algum estresse mental ou emocional. A conversa se desenrola e Edward se apresenta como um demônio. O demônio diz o seguinte, você não sairá daqui antes de ter matado três pessoas. E aí o demônio vai levando o psiquiatra a ter convicção de pecado. Ele mostra que primeiro o psiquiatra matou a própria mãe. O psiquiatra retruca, não matei, matou sim, seu mentiroso. Retruca o demônio. O psiquiatra então mais uma vez responde, tudo o que foi feito, foi feito de acordo com a lei. Obviamente se não existe Deus pra ele, certo ou errado é apenas uma convenção social. E aí o que o Estado diz pra ele tá valendo. O psiquiatra justifica dizendo que, não, eu fiz isso porque minha mãe estava sofrendo. O demônio então joga na cara dele que ele ganhou quase quatro milhões de dólares com a morte da mãe. Já que ele era o único herdeiro. Então a gente vai para o segundo assassinato que o psiquiatra comete. A namorada do psiquiatra estava naquele momento morrendo, pronta para abortar. E aí o psiquiatra começa a se defender, porque o demônio começa a acusá-lo. Esta decisão foi entre mim e ela, e foi dela. E o demônio começa a expor a hipocrisia do psiquiatra. Você nem está lá com a moça pra segurar a mão dela num momento desse. O demônio continua, Você poderia praticar amor sacrificial, casar com a moça, e amar a criança, e brincar de terapeuta. O demônio acho que não acreditava muito na terapia. O psiquiatra então retruca, é complicado. E diz, esta é a minha vida, eu posso viver do jeito que eu quero. E o demônio então retruca, isso, James! Não poderia, eu não poderia ter explicado, ter definido melhor. O demônio vai argumentando, citando Moloch, a crueldade que é triturar bebês no ventre, até dizer, está começando, o seu filho está sendo colocado em nosso altar. O psiquiatra então, tenta ligar pra sua namorada, pelo que parece, pra tentar impedir o aborto, mas não dá tempo. Em outro diálogo, o psiquiatra diz que o mundo evoluiu, todo mundo agora está alfabetizado, e ele então começa a citar o adorável mundo novo da esquerda, da diversidade, de que o discurso de ódio não é mais aceito. O demônio então retruca, alfabetizados, pessoas formadas em faculdades não sabem ler, James! Há 40 milhões de escravos no mundo, uma metade é de escravos sexuais. Eu de fato não sei sobre esses números, agora que eu tenho consciência de que a escravidão sexual é um negócio assustador, acho que eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Mas enfim, o demônio então continua, discurso de ódio? Olha, nós nem inventamos isso, isso aí foram vocês mesmos. Boa piadinha. O demônio continua, há maldade por todos os lados, você está aí se vangloriando que o mundo evoluiu, há maldade por todos os lados. O psiquiatra então retruca, não concordo. E o demônio diz, isso prova que nós conseguimos nossa missão, tornamos vocês insensíveis. Por fim, o demônio possui o psiquiatra e isso o leva a concluir. O psiquiatra diz, eu estava errado sobre tudo. Ele então coloca uma arma aqui, debaixo do seu pescoço, para atirar contra si mesmo. E nessa hora, quer dizer, ali o demônio, o demônio estava o obrigando a fazer isso. E aí nessa hora, ele pede ajuda a Deus. Ele atira, mas a arma falha. E a entrevista depois, ele explica que a equipe de balística examinou a arma e constatou que ela estava normal. Sugerindo assim então que aconteceu um milagre. Durante a entrevista, após a morte, o rapaz foi lá para a cadeira elétrica, o bandido, o demônio, ele foi morto. E como o demônio havia dito, você vai escrever um livro sobre mim. Um ano se passou, ele acabou escrevendo um livro sobre o capeta e foi ser entrevistado em um programa de TV. E aí durante a entrevista, depois de relatar todos esses eventos aqui, o evento da arma, o entrevistador afirmou, então isso aí, isso aí um crente diria que você teve um encontro com Deus ou com os demônios. Por fim, ele sai do estúdio e acaba se encontrando com o demônio que agora estava habitando em um mendigo. E aí o filme se encerra. Ok, o que eu achei do filme? Primeiro que a descrição do diabo é que o diabo é esquerdista. A ideia foi mostrar que todas essas ideologias malucas que chamam o mal de bem têm uma origem demoníaca. E obviamente eu concordo plenamente com isso. A gente vê na Escritura isso, a Bíblia fala que os homens deste mundo, agora eles estão debaixo da influência de Satanás. Paulo fala isso em Efésios. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e dominadores deste mundo. A Bíblia fala que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Então me parece muito claro que a influência para todas essas desgraças que a gente vê hoje tem uma origem nem lá na Revolução Francesa ou no Iluminismo, mas no inferno. Então está certo mesmo. Segundo, o diabo ou o diabo deu um tiro no pé ou o diabo ali está mais para um pregador genuíno do Evangelho. Afinal, tudo que o demônio do filme fez levou o psiquiatra que era ateu a aclamar a Deus. No momento do diálogo, o psiquiatra diz eu não acho que o mundo está ruim. Satanás então retruca este é o nosso objetivo, tornar vocês insensíveis. E esta é mesmo uma descrição muito boa sobre quem é o diabo. Ele não quer que as pessoas tenham sensibilidade em relação aos seus pecados. Porque, óbvio, quando você se vê como pecador, você acaba buscando Cristo. Mas o demônio pega aqui um psiquiatra insensível em relação à eutanásia praticada na sua mãe, um psiquiatra insensível em relação ao aborto que ele estava praticando, e esse demônio começa a sensibilizar o rapaz. Por meio de argumentação, ele deixa o rapaz perturbado. O rapaz que estava tranquilo ali com seus homicídios começou a ter uma crise ali de consciência. Ele estava tranquilo, tranquilo em relação aos seus homicídios. Mas, a partir da argumentação do demônio, ele chega até a tentar interromper o aborto. Ora, o diabo, ele acusa consciências convictas de pecado e adormece ainda mais consciências insensíveis em relação aos seus erros. Satanás é o acusador de nossos irmãos, diz a Bíblia. O diabo é o promotor dos crentes, mas é o advogado dos ímpios. Aos crentes, Satanás diz, vocês pecaram muito, desistam da fé, vocês não são dignos de salvação. Aos ímpios, entretanto, Satanás diz, vocês não têm pecado, vocês são dignos, vocês não precisam de salvação. Ou seja, eu achei que o personagem do demônio se parece mais com um genuíno pregador do evangelho que desperta a consciência das pessoas para os seus pecados e as leva a aclamar a Deus. E os pregadores que fazem isto são vistos por este mundo insensível como demônios. Ou seja, ou então o demônio aqui no filme ele não é parecido com o pregador do evangelho porque o demônio ele deu um tiro que saiu pela culatra, pois o homem ateu descrente em Deus e no diabo em anjos e demônios no momento em que percebeu a sua fragilidade ele fez uma grande confissão eu estava errado sobre tudo e depois disso ainda orou a Deus. Ora, tudo isso aqui é muito próximo daquilo que a gente chama de conversão. Outro detalhe que acredito que não é o foco do filme mas não é o grande foco mas vale a pena mencionar é o poder da psiquiatria o poder que a psiquiatria exerce no mundo hoje. O psiquiatra diz para o condenado eu tenho o poder de salvá-lo ou de condená-lo simplesmente através de uma conversa ele decide pela vida ou morte de um paciente. Lá no começo do filme o psiquiatra ouviu do diretor que o condenado estava fingindo de louco para se safar da condenação e aí o psiquiatra responde eu minto para mim o tempo todo mas sou pago para descobrir a verdade por trás da mentira. A verdade é a interpretação correta da realidade mas o que seria a realidade? Por exemplo se Papai Noel não existe e uma pessoa crê piamente que ele existe tal pessoa seria facilmente taxada como louca afinal não está tendo uma descrição exata da realidade. Agora se demônios não existem e uma pessoa crê estar possessa tal pessoa seria taxada como louca correto? Já que demônios seriam um tipo de Papai Noel mas e se demônios existem? Aí todos os psiquiatras ateus deveriam usar uma camisa de força? O psiquiatra diz ao demônio sua capacidade de autoilusão é impressionante o demônio retruca a sua também. Outra coisa interessante no filme é um debate sobre a noção de responsabilidade na Bíblia você é sempre responsável pelo seu comportamento para alguns crentes a culpa é do diabo para a psiquiatria a culpa é do seu corpo da falta de consciência tanto que se o psiquiatra com a sua caneta divina declarasse que o rapaz era louco o rapaz estaria livre o bandido estaria livre da cadeira elétrica como disse o psiquiatra Thomas Sass para a psiquiatria responsabilizar até os paranoicos é uma blasfêmia esta para mim é sim uma grande estratégia demoníaca não somos responsáveis pelos nossos comportamentos como diria Shakespeare a culpa é das estrelas ou então dos demônios ou quem sabe dos neurônios mas e aí o que você achou do filme? O demônio para mim está mais para um pregador do evangelho genuíno concorda? discorda há outras coisas interessantes que eu acabei não falando mas você podia comentar aqui como por exemplo por que o diabo teve a atitude suicida de se rebelar contra o todo poderoso porque lembra? Ah, esse diálogo no filme mas e aí deixe seu comentário sobre o filme deixe seu comentário sobre o meu vídeo aqui o que você concorda discorda Deus abençoe até a próxima